Agora há pouco houve uma postagem do ex-presidente Lula, gostaria que o senhor, se quiser, pudesse comentar. Ele disse que as Forças Armadas estão na Amazônia, no Pantanal, porque os órgãos de fiscalização foram desmobilizados, foram justamente, perderam o contingente e agora é necessária a ação das Forças Armadas. Ele diz, inclusive, ministro, que o senhor não tem respeito pela natureza e é, nas palavras dele, um cidadão sem caráter. Bom, quem está condenado por corrupção e estava preso até ontem é o ex-presidente Lula. Quem roubou o Brasil e, com isso, nós ficamos sem dinheiro para investir tanto na infraestrutura quanto nas equipes, lembrando que foi o governo dele e do poste dele, que é a presidente Dilma, que nos legou uma estrutura completamente desmontada, quer seja pela incompetência, pela corrupção ou pela falta de caráter que esse grupo que dominava o governo nos deixou. O governo federal tem feito tudo o que pode, colocando recursos, melhorando a eficiência econômica, desse legado de ineficiência, corrupção e desestruturação que nos foi legado pelas administrações do PT.